E salve, salve Tibiano! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar pra você o que é essa parada de vídeo secreto no canal Cateroide. No programa Tibiano 50 eu falei sobre ele. Se você não viu, passa um pano lá, depois você volta aqui. Que além de ficar sabendo o que está acontecendo, também já vê o vídeo novo, né? Eu coloquei um vídeo no canal Cateroide como não listado. Então, qualquer pessoa pode ver, desde que tenha o link. E como que você descobre aonde está esse link? É aí que você vai quebrar a cabeça pra você descobrir. E o que tem nesse vídeo? Nesse vídeo, na descrição, está dizendo o que você vai ganhar. Pode ser uma prêmio, pode ser duas prêmios, pode ser prêmio mais alguma coisa. Está lá na descrição. Por que eu estou falando pra você que pode ser? Porque hoje pode ser uma prêmio. Amanhã, como ninguém descobriu, a gente pode acumular mais alguma coisa. E como que você vai descobrir este link se ele está secreto? Pois bem, vamos lá. Quando você acessa o Cateroide, www.cateroide.com.br, você vai ver que no canto direito tem um minuzinho com três estrelas. Quando você acessar esse minuzinho, você vai ver esse vídeo de novo e vai ter mais explicações. Abaixo vai ter um texto. Calma lá que eu já explico o que é esse texto. Primeiro, deixa eu te explicar outra coisa. Em um vídeo normal, por exemplo, programa Tibiano 50, existe o link dele aqui em cima, o URL dele. Se você reparar, todos os vídeos, a partir desse momento, começam as dicas. E se você tem cabeça pra prestar atenção, é agora que você vai ter que catar essas dicas. Todos os vídeos no YouTube seguem esse padrão. Às vezes, tem gente que compartilha com esse link. Mas repare que esse código que aparece aqui, HNE, é o mesmo aqui de cima. HNE e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar em cima do link padrão do YouTube, que é esse daqui. youtube.com.br, watch?v igual esse código. Por exemplo, vou copiar esse código. Vou vir aqui no vídeo do encontrão. E vou trocar esse código pelo do programa Tibiano que eu copiei. Quando eu aperto o Enter, volta para o programa Tibiano. Significa que, daqui pra trás, é sempre a mesma coisa. Aqui é que muda. Então, o vídeo secreto segue o mesmo padrão. Também tem essa sequência de letras, que pode ser letras, números. Às vezes, tem underline, traço. Aonde que vai estar este código? Está aqui. Só que, de que forma que está aqui? Você vai entrar e você vai ver que vai ter um texto, uma história. Está escrito, às vezes, em português errado, com pontuação errada? Está. E está de propósito, para você tentar pegar o padrão da conversa ali para você e tentar adivinhar esse código. Então, preste atenção. É 11. São 11 caracteres. Você vai entrar, você vai ver o texto aqui dentro. Eu não vou abrir agora, porque o texto pode haver alterações se alguém ganhar. Beleza? Então, você vai acessar o site, vai ter o vídeo, vai ter o texto embaixo. Leia esse texto. Leia, releia. E tente adivinhar as letras. Essas letras vão estar divididas entre frases. Como o texto é grande, você vai se perguntar, como que eu vou adivinhar essa letra? Como que eu vou adivinhar a sequência dessa letra se está tudo espalhada? Tem um padrão. Por exemplo, tem gente que acha que é todas as letras maiúsculas. Porém, tem número. Então, é isso. Eu aguardo o campeão que vai descobrir essa bagaça. E fique ligado sempre nesse menu aqui. Todo dia, dá uma atualizada. Tenta descobrir que eu vou voltar sempre com mais dicas. O texto vai... O texto continua o mesmo. Boa sorte pra você. E... Espero o ganhador. Forte abraço.